olha o coral antes pronto gente, peneirando, essa vocês joga fora aqui ó, esses grãozinhos que fica no meio, dá até vontade de aproveitar aqui, mas não pode não, que isso aqui fica, se for pôr na carne, no macarrão, fica aparecendo, fica cheiroso, como eu falei, não pode esquecer de peneirar não, põe um pouquinho só de sal, aí bate no liquidificador, pega o corante quando tiver no ponto, o urucum, torreia essa panela aqui o urucum primeiro, sem deixar queimar, depois torrei o fubá, não pode pôr fubá cru não, tem que torrar, entendeu? E aí negão, firme e forte? firme e forte, na graça de Deus, amém, e o macarrão com corante, fica jovem, fica? fica, e a carne de boi? Também vai ficar maravilhosa, fala sim, glória a Deus, glória a Deus, eu amo muito você gente, eu vou para a escola, isso dá muito, Jesus te abençoe meu filho, amém, amém.